Daniela Feder quer ser jornalista. Ela é filha de Jean Feder, jornalista, e neta de João Feder, um dos nomes mais respeitados da imprensa paranaense. Levamos o pai dela para conhecer a Universidade Positiva. Podem me invadir? Acho que sim. Na minha faculdade não tinha laboratório? Ah, eles estão gravando o programa. O programa é diferente, como é o meu tempo. Nosso jornal é diário. Diário? Que legal! Fiquei muito emocionado com a estrutura da Universidade Positiva. Universidade Positiva. Referência para quem é referência. Esta semana começou com mudanças em alguns estados, inclusive aqui no Paraná. Estamos falando da mudança para o horário de verão. Uns gostam, outros já não muito. E você, já se adaptou ao novo horário? E desde domingo o sol começou a brilhar por mais tempo. A meia-noite de ontem começou a 41ª edição do horário de verão. E adiantar o relógio em uma hora divide a opinião das pessoas. Você gosta do horário de verão? Eu não gosto muito, porque eu acordo muito cedo e é muito escuro de manhã. E eu estou acostumado com outro horário. Hoje, por exemplo, foi muito ruim, porque eu ainda estava pensando que o horário é antigo. Quase dormi no horário de trabalho. Ah, eu gosto. Por quê? Ah, porque demora mais para cá na noite. Só por isso. Eu gosto desse horário mesmo. Péssimo. Por quê? E tira completamente das coisas que eu tenho que fazer. Tira, eu não acostumo. Eu gosto. Por quê? Ah, porque é tudo de bom, né? A gente aproveita bastante, né? Depois do horário do expediente de trabalho, é muito bom. Eu gosto. São os próprios estados que decidem seguir ou não a mudança no relógio. Nesse ano, dez estados, mais o Distrito Federal, decidiram aderir ao novo horário. Com isso, as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste seguem o mesmo relógio. E no Nordeste, a Bahia volta a adotar o horário de verão, o que não era feito há oito anos. E com essa maior incidência de luz natural, a tendência é que o consumo de energia diminui. A Coppel tem a expectativa de que diminuem até 5%, o que corresponde a 215 megawatts, ou o consumo de uma cidade com aproximadamente 200 mil habitantes, como é o caso de Londrina, no interior do Paraná. Mas esse não é o objetivo principal do horário de verão. A ideia é, na verdade, reduzir o consumo de energia nos horários de pico. O problema do consumo de energia nessa época do ano tem a ver com a coincidência de demanda. É bastante simples. As pessoas normalmente chegam em casa às 18 horas, no início da noite. Já que ainda há luz do sol, não há mais motivo para acender a iluminação artificial. O mesmo acontece com a iluminação pública. Essas entram em uso a partir das 19 horas, quando o consumo industrial começa a diminuir. Em outras palavras, não há um congestionamento de demanda, já que, enquanto uns começam a ligar as luzes, os outros estão desligando. E para quem reclama, não há muito o que fazer. O horário de verão vai ser bastante longo e vai durar 133 dias, só terminando depois do feriado de carnaval, no dia 26 de fevereiro de 2012. A dica para se adaptar é uma boa programação. E agora, no quadro alto-falante, Felipe Rocha traz para você as últimas novidades do mundo da música. Olá, começa agora mais um alto-falante. E para começar, vamos falar do novo clipe da cantora Rihanna, que esteve recentemente no Brasil. E ela lançou um clipe ontem da música We Fund Love, que é o primeiro single de Talk That Talk. Seu sexto álbum de estúdio, com previsão de lançamento para o dia 21 de novembro. E o vocalista da banda The Killers, Brendon Flowers, está estrelando uma campanha para divulgar a religião mórmon. Ele quer desmistificar a religião. No vídeo, o músico aparece com a mulher, Tana, e os três filhos, e fala sobre a importância da família. Você pode assistir o vídeo completo no site que está na tela. E prestes a vir ao Brasil, a princesinha pop, Britney Spears, lançou mais um clipe nesta terça-feira. O single da vez é a música Criminal, que tem no vídeo a participação do seu namorado. E a banda, que foi considerada como o melhor show do Rock in Rio deste ano, também entrou na onda e lançou ontem seu novo clipe. A música é o segundo single de seu próximo álbum de estúdio, previsto para ser lançado no dia 24 de outubro. O clipe foi gravado na África do Sul e em Londres. E o alto-falante de hoje fica por aqui. Nos vemos na próxima semana. Até lá! E agora, vamos falar do anúncio da FIFA sobre a Copa do Mundo. Curitiba ficou de fora da Copa das Confederações e não conseguiu trazer as quartas de final da Copa de 2014. No quadro Esportes desta semana, o assunto é esse. Os locais que serão sede do Mundial de 2014 e da Copa das Confederações. Olá, eu sou o Marcelo Fontenelle. E eu sou o Leonardo Celeste. Está no ar mais um Tela 1 Esportes. E vamos começar com a notícia de que Curitiba não receberá jogos da Copa das Confederações. Em anúncio feito nesta quinta-feira, ficou certo que a cidade de Curitiba receberá apenas jogos da Copa do Mundo. E somente da fase de grupo. Serão ao todo quatro partidas na capital paranaense. A abertura da Copa das Confederações será em Brasília, em junho de 2013. Já a Copa do Mundo será mesmo no futuro estádio do Corinthians, em São Paulo. A final das duas competições acontecerá no Maracanã, no Rio de Janeiro. Falando em seleção brasileira, foi divulgado o novo ranking de seleções da FIFA. E o Brasil subiu duas posições, ocupando agora o quinto lugar, com 1.144 pontos. O ranking segue liderado pela Hispânia, seguido por Holanda, Alemanha e Uruguai. A Argentina está apenas na décima posição. Termina aqui o quadro Tela 1 Esportes. Até a próxima semana. Até lá. O Semana Tela 1 de hoje fica por aqui. Se você quiser mandar dicas ou sugestões, o nosso e-mail é o tela1.up.com.br. Acompanhe o Tela 1 também nas redes sociais. É só procurar o nosso Facebook e seguir o nosso Twitter, o Arroba Tela 1. O Semana Tela 1 volta na semana que vem. Até a próxima sexta. Transcrição e Legendas Pedro Negri. Transcrição e Legendas Pedro Negri.